Obrigado a todos que ficaram até aqui no Luís, nós queremos ficar neste concerto ao nosso guitarrista, que não está cá. Que não está cá. Infelizmente está doente, calma, opa, eu queria ficar lá a dormir. Este é para ele, neste concerto. Salve! 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 A CIDADE NO BRASIL A paz, que você não vai ficar A paz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal